Solicita o seu secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Livro de Salmos, capítulo 136, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Sérgio Martucci está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão. Aprovado com a ausência do vereador Pedro Bialdo Filho. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesa permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O senhor secretário fará a leitura da matéria em pauta no expediente. O ofício do Executivo encaminha cópia dos balancetes mensais relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2014. Os balancetes ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Comunicados. Ministério da Saúde e da Educação informa a liberação de recursos financeiros. Os comunicados ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Requerimento número 9 de 2014. Vereador Amauri Dutra dos Santos. Informações sobre a estação de tratamento de esgoto. O requerimento número 9 de 2014 está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 10 de 2014. Vereador Amauri Dutra dos Santos. Informações sobre a fossa séptica localizada no bairro Jardim Aeroporto. O requerimento número 10 de 2014 está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 11 de 2014. Vereador Amauri Dutra dos Santos. Solicita informações sobre o funcionamento da agência do INSS em Aguaí. O requerimento número 11 de 2014 está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos número 61 de 2014. A moção de aplausos número 61 de 2014 está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. A moção de aplausos número 62 de 2014 está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 63 de 2014. Vereador Valdir Poser. Pelo falecimento do senhor José Aparecido Moura Bezerra. Conhecido popularmente como Zé da Venda Estrada Grande. A moção de pesar estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 376 de 2014. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Reintero a indicação que solicitou estudos visando o envio de projeto de lei instituindo a semana de prevenção ao alcoolismo no município de Aguaí. Indicação número 377 de 2014. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Reintero a indicação que solicitou distribuição de kits de primeiros socorros para as escolas públicas e creches de Aguaí. Indicação número 378 de 2014. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Reintero a indicação que solicitou colocação de rede ou tela de proteção ao redor do campo de futebol no bairro Jardim Primavera. Indicação número 379 de 2014. Vereador Dair da Chaca. Solicita tornar mão única de direção à rua Alexandrino de Alencar em frente ao pronto-socorro municipal. Indicação número 380 de 2014. Vereador Isaías do Pesqueiro. Reintero a indicação que solicitou estudos no sentido de que o terreno onde está localizado o campo de futebol da Vila Braga seja transformado em área de lazer. Indicação número 381 de 2014. Vereador Isaías do Pesqueiro. Substituição de lâmpadas queimadas na rua Francisco Alves entre os bairros Vila Regina e Montevidéu. Indicação número 382 de 2014. Vereador Amauri Dutra dos Santos. Aquisição dos terrenos remanescentes para efetiva instalação do Distrito Industrial 2. Indicação número 383 de 2014. Vereador Amauri Dutra dos Santos. Intercessão junto ao Departamento Municipal de Promoção Social, visando providências com relação aos moradores de rua abrigados em frente à empresa Tupan Luvas. Indicação número 384 de 2014. Vereador Mineirinho do Mato Seco. Reintero a indicação que solicitou a implantação do DISC criança e adolescente em Aguaí, destinado a atender denúncias de maus tratos, abandono ou qualquer outra forma de violência contra crianças e adolescentes. Indicação número 385 de 2014. Vereador Mineirinho do Mato Seco. Reintero a indicação que solicitou estudos, visando disponibilizar, via internet, os resultados de exames médicos realizados na Rede Municipal de Saúde para a População. Indicação número 386 de 2014. Pois não, eu... Indicação número 386 de 2014. Solicita coleta de lixo periodicamente na zona rural de Aguaí. Sr. Presidente, considerando diversos pedidos de moradores da zona rural de Aguaí para que o caminhão de lixo da municipalidade recolha periodicamente o lixo doméstico das residências, considerando que o acúmulo de lixo gera sérios transtornos para os moradores, principalmente mau cheiro e proliferação de insetos, indica ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e determine que um caminhão de lixo passe periodicamente nas residências da zona rural de Aguaí para o recolhimento do lixo doméstico. Sala das Sessões, vereador João Silva, 8 de agosto de 2014, vereador Loro Turmeiro. Indicação número 387 de 2014, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Reitera indicação que solicitou construção de Boca de Lobo na rua Francisco Chagas, altura do número 136, bairro Jardim dos Alpes, visando sanar o problema de escoamento de água no local. Todas as indicações serão encaminhadas ao Sr. Prefeito Municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Com a palavra o vereador Loro Turmeiro. Senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, senhoras e senhores aqui presentes, boa noite a todos. Eu queria só fazer um leve comentário a respeito das autoridades que foi feita a segurança das nossas festas na cidade. Quero deixar aqui meu agradecimento a todos eles que acompanharam, está certo? Todas as autoridades da cidade, as pessoas que participaram também, que foram pessoas que aproveitaram da festa com grande respeito, está certo? Que a população de Aguaí está de parabéns, tá? Que num evento desse, muito difícil, não acontecia aí uma briga, uma confusão. E eu andei acompanhando uma boa parte da festa, certo? E graças a Deus foi tudo sob controle, não teve nenhum desencontro, tá? Eu deixo aqui meus parabéns para a população aguaiana. E também meus parabéns do grande trabalho da Polícia Civil, Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar, ok? Quero falar também sobre essa coleta de lixo que o pessoal da área rural está pedindo. Faz tempo que eles vêm me pedindo, eu acho que até alguns dos nossos companheiros vereadores estão sabendo disso. Então eu fiz essa indicação em prol desse pedido, porque eu acho que em outras gestões já teve essa coleta de lixo na área rural, certo? Eu gostaria de pedir para o senhor prefeito que se pudesse voltar novamente, se é que já foi feito, voltar novamente a recolher o lixo da área rural, porque evita de bastante inseto, evita de bastante, às vezes, doença em pomar, até mesmo evitar de algum, assim, às vezes, um micóbrio, às vezes, uma doença também no próprio ser humano, certo? Então, se isso aí for possível, o prefeito ir à busca disso aí, a gente vai ficar muito satisfeito, tá certo? E deixo aqui esse pedido para que o prefeito vá à busca disso aí, ok? Muito obrigado a todos, tá certo? E tenha uma boa noite. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Com a palavra, o vereador Amaury. Obrigado. Muito boa noite a todos, vereadores aqui presentes, senhoras e senhores, ouvintes da internet. Eu vou fazer um comentário aqui sobre duas indicações feitas por mim na data de hoje. A indicação número 382-2014, no qual eu estou solicitando aqui para a Prefeitura, por executivo, a aquisição dos terrenos remanescentes do Distrito Industrial 2. Aquela área do Distrito Industrial 2, nas margens da rodovia, que dá acesso a Guaí e São João da Boa Vista, ela foi dividida em três fatias, o todo. O total são 21 alqueires e meio. Inicialmente, foi comprado cinco alqueires e meio margeando a rodovia, depois, mais dois alqueires e meio no fundo, e ficou o meio desse terreno para que desse garantia para o proprietário da época de que a Prefeitura fosse adquirir aquele local para fomentar a migração das indústrias para o município de Aguaí. Depois, dessa parte do meio, que restou 13 alqueires e meio, foi comprado mais seis alqueires, 13 e meio, foi comprado, num total, 14 alqueires e meio. Faltam ainda seis alqueires e meio naquele pedaço ali do Distrito Industrial. Então, aqui eu estou solicitando para o Executivo e dando a ideia. E eu acho que uma das únicas formas de aumentar as receitas que entram nos cofres públicos do município é aumentando o recolhimento de ICMS. Essa é uma forma de incrementar a receita nos cofres públicos e gerar empregos, que é uma carência do município e um dos índices mais elevados que tem aqui em Aguaí, dentro do Estado de São Paulo. Uma outra indicação, a indicação número 383 de 2014, eu estou pedindo aqui para ele interceder junto ao Departamento da Promoção Social, visando providências com relação aos moradores que estão abrigados ali nas margens da rodovia também, na frente da Tupã Luvas, perto do barracão do Roberto Marins ali. Infelizmente, tem uma barraca ali, são pessoas que acredito que verdadeiramente não tem como se abrigar, mas é necessário que o Executivo dê uma atenção para isso. As pessoas que lá estão, estão fazendo as suas necessidades fisiológicas ali, e os moradores ali já estão reclamando do mau cheiro. Eu acho que demorou para a Promoção Social ter percebido isso e tomar uma atitude, tentar ajudar essas pessoas, levar elas para um local apropriado, e talvez, no caso de não serem pessoas haguaianas, ajudá-los a retornar ao seu local de destino. E para finalizar, eu quero aqui parabenizar o vereador Mineirinho por uma indicação muito bacana e interessante. Eu achei essa indicação, viu, Mineiro? No que diz respeito a esse 0800 do Disque Criança e Adolescente. Eu acredito que, com certeza, tem casos no município, de maus tratos para crianças, quando senão até espancamentos, que ou isso demora para chegar ao Conselho Tutelar, ou por falta de um canal de atendimento gratuito, isso não chega ao conhecimento do Conselho Tutelar. Então, muito interessante essa indicação. A exemplo da Lei Maria da Penha, que hoje não precisa necessariamente a pessoa que sofreu a lesão corporal ir até lá para denunciar. Basta um vizinho que está vendo que uma pessoa está sendo agredida, denunciar, e se a polícia até o local ouvir algo que caracteriza aquilo, pronto, caracterizou a Lei Maria da Penha. Então, eu acho essa indicação aqui muito interessante, muito proveitosa. Acho que o Executivo, verdadeiramente, deveria acolher. Isso é um custo baixíssimo para implantar esse 0800, perto do benefício que vai trazer, principalmente, para as crianças do nosso município, em defesas nesse caso. Parabéns pela indicação aí, vereador. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Com a palavra, vereador Isaías. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhoras presentes, os amigos da internet, boa noite a todos. Senhor presidente, estou reiterando aqui essa indicação que eu fiz aqui a respeito de uma área de lazer na Vila Braga. Porque lá tem um campo de futebol que há muito tempo já era para ter dito uma reforma, era para ter arrumado aquele campo, não tem alambrado, não tem nada lá. A Vila Braga é o bairro maior de Aguaí. E é um bairro mais esquecido. Você pode ver que não tem uma área de lazer, não tem um campo de futebol decente, não tem quadra, não tem banheiro. Então, eu estou reiterando, pedindo aqui, para ver se há uma possibilidade de construir essa área de lazer naquele bairro. Porque aquele pessoal, aquele bairro, os bairros vizinhos ali, merecem pelo menos uma área de lazer ali, pelo tamanho do bairro, os bairros vizinhos ali, colados ali nesse bairro. E não tem. É o único bairro que não tem uma área de lazer, um campo de futebol aqui em Aguaí. Os outros bairros têm, talvez não sejam um dos melhores, mas todos têm, mas Vila Braga não tem. É um bairro grande, o maior e abandonado. Eu gostaria, presidente, se o senhor pudesse encaminhar essa indicação para o senhor prefeito para a gente estudar a possibilidade de construir uma área de lazer. E eu acho que aquele pessoal de lá já tem procurado a gente, tem falado sobre aquilo, e eu já fiz essa indicação no ano passado e estou reiterando. Gostaria se o senhor pudesse encaminhar para o prefeito e ver se há essa possibilidade. Obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Passaremos a pauta da ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura das matérias. Pauta da ordem do dia. Moção de pesar, número 56, de 2014. vereador Odair da Chaca, pelo falecimento da senhora Inês Barbosa, Campos da Silva. A moção de pesar, número 56, de 2014, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, com a ausência do vereador Pedro Biaso Filho. Moção de pesar, número 57, de 2014. A moção de pesar, número 57, de 2014, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. A moção, aprovado por unanimidade, com a ausência do vereador Pedro Biaso Filho. Moção de pesar, número 58, de 2014. Vereador Luiz Antônio Milanes, pelo falecimento da senhora Elza Simons Oudan. A moção de pesar, número 58, de 2014, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. A moção foi aprovada por unanimidade, com a ausência do vereador Pedro Biaso Filho. Moção de aplausos, número 59, de 2014. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. A Igreja de Cristo Pentecostal do Brasil, pela realização do 37º Congresso da SAFEC. A moção de aplausos, número 59, de 2014, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. A moção foi aprovada por unanimidade, com a ausência do vereador Pedro Biaso Filho. Moção de pesar, número 60, de 2014. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, pelo falecimento do senhor Paulo Norberto D'Agostini Rezende. A moção de pesar, número 60, de 2014, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, mas com a ausência do vereador Pedro Biaso Filho. Passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra o vereador Mineirinho. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhores amigos da internet, TV Câmara, boa noite. Senhor presidente, nesta noite, quero levar ao conhecimento da população aguiana que o tão esperado projeto tigrinho será implantado em nossa cidade nos próximos dias. Hoje, o senhor prefeito Sebastião Biaso assinou o termo de parceria com o São Bernardo Futebol Clube, dirigido pelo senhor Luiz Fernando Teixeira, que não mediu esforços para que esse importante projeto fosse implantado em Aguaí. O projeto Tigrinho oferecerá aula de futebol gratuitamente às crianças e jovens aguaianos, ocupando o tempo dos mesmos, tirando-os da rua e incentivando o sonho daqueles que têm talento e condições para tentar uma carreira dentro do futebol. Quero deixar registrado o meu sincero agradecimento ao senhor Luiz Fernando Teixeira, presidente do São Bernardo do Campo Futebol Clube. Boa noite e muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Nada mais havendo a ser tratado e sob a proteção de Deus, eu encerro a presente. convoco-os para a próxima sessão.